Olá, meu povo! Hoje eu estou aqui um pouco diferente, numa vibes assim meio anos 80 com esse cabelo assim, né? Com esse penteado meio estranho pra disfarçar que o cabelo não tá legal. E ainda estou estreando hoje meu microfone de lapela. Não sei se o áudio vai ficar bom. Vocês me deixam aqui embaixo nos comentários dizendo se tá bom ou se não tá. Porque eu tô tipo o tio Silvio, ó. Silvio Santos, mas oi, mas oi. Tô adorando meu microfone, gente. Então é isso. Vamos começar o vídeo de hoje, né? Parar de papo. Hoje nós vamos falar sobre favoritos do mês. Eu fiz um compilado aqui de umas coisinhas assim que eu tô gostando e vim trazer pra vocês. Eu gosto desse tipo de vídeo porque ele é como se fossem dicas, né? Serve pra vocês se inspirarem com o que vão comprar, o que é legal, o que não é. Então já economiza um dinheirinho pra você não comprar à toa se o troço não prestar, né? Então aqui vai os meus favoritos do mês. Só tem coisa que presta. E pra você acompanhar tudo rapidinho, em primeira mão, não esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais que tá aqui embaixo. Snap, Instagram, Twitter, Facebook. Se inscrever aqui no canal antes de começar o vídeo, tá? Então vambora saber meus favoritos do mês. Vamos começar com o que? Com maquiagem, né? Que todo mundo gosta. Então vou começar falando sobre corretivo. Eu já tinha mostrado nas minhas comprinhas esse corretivo e eu tô gostando bastante. Eu... É, o meu favoritinho tava sendo aquelezinho que é tipo um rolonzinho assim da Maybelline. Parei um pouco de usar ele e comecei a usar esse aqui pra ver se presta, né? Esse aqui eu não sei falar se é Rimmel London ou se é Rimmel London. Esse corretivo aqui da Rimmel London, como vocês podem ver a marca aqui, não reparem minhas unhas sem pintar. Que eu estou deixando crescer. E ele aqui, o pincelzinho dele, ele é bem fácil de aplicar porque ele já... Caguei, né? Caguei tudo aqui. Mas ele já passa aqui assim e faz o formato certinho que você tem que fazer. É tipo um pincelzinho assim, muito bom de aplicar. Mas assim, a cor dele deixa... Cobre bem a cobertura. Lembrei da palavra. A cobertura dele é muito boa. A cor dele é o 430 Medium. Tá? Esse aqui eu comprei lá em Orlando. Mas eu acho que eu já vi vendendo aqui no Brasil. Vale o investimento e custa super baratinho. Se você for viajar pros Estados Unidos, pra algum lugar fora que venda, você pode comprar. Porque eu acho que eu comprei isso aqui no máximo por 3 dólares no Walmart. Agora, continuando com maquiagem. Essa aqui é minha base favorita. Eu acho que eu já falei dela 10 vezes. Mas vou falar de novo porque eu não lembro se eu falei. Então, eu tô falando, tá? Eu amo essa maquiagem, essa base da Maybelline. Chama Fit Me. E a minha cor é a 228. Aqui no Brasil, eu vi, parece que vendendo ela em bisnaguinha. Não em vidro assim. Já tá na metade, mas eu comprei estoque dela porque a pessoa gostou, né? E ainda continuando nessa parte de maquiagem favorito. Todas as vezes que eu viajo pra fora, eu pego pra provar máscaras novas. Porque eu amo esse rímel, né? Que a gente fala aqui, mas chama máscara. Aí eu já tenho aquela amarelinha. Já tenho... As da Maybelline, pra mim, são as melhores. Então, eu sempre compro deles. Aí, dessa vez... Dessa vez, como se tivesse sido ontem, né? A última vez que eu fui, eu comprei essa aqui. Grit Last. Que é da Maybelline. Essa aqui, ó. As cerdas dela são maravilhosas. E pega bem... Ela é assim, ó. Rosinha com verdinho. E também vale super a pena. Deixa muito, muito... Chegamos no outono, né? Estamos quase lá no inverno. E eu tenho um problema que os meus lábios ressecam muito. Então, eu sou a viciada do Pibalme. Eu até botei esses dias uma foto dos meus favoritos lá no meu Instagram, né? Arroba Curiosa Ju. Já segue logo. E o meu preferido da vida... Eu gosto muito do iOS, mas por conta do cheirinho mesmo. Esse aqui é de coco. Coconut. E o que faz efeito mesmo, eu gosto, é do Carmex. Eu tenho esse Carmex bisnaguinha. Esse aqui, na verdade, é de cherry. Esse aqui tem sabor. Agora, esse aqui não. Esse da tampinha aqui, ele é o melhor da vida, gente. Eu já passo ele assim, né? Porque tem gente que passa o dedo aqui e passa. Eu já passo ele direto na boca mesmo. É meu. Então, eu passo direto. E ele dá uma sensação de refrescância. Aqui tá dizendo que ele é analgésico. Então, realmente, ele dá uma sensação de frescor. Principalmente se você viaja muito de avião e fica com aquela boca seca, vai pra lugar frio. Isso aqui, Carmex, é vida, gente. Investe no Carmex. Agora, vamos mudar um pouco aqui de maquiagem. Vamos falar um pouco assim de, sei lá, pele. Eu comprei esse produtinho aqui quando eu fui pra Vegas. Eu até falei nas comprinhas. Que eu vou deixar o link aqui no cantinho, nos cards, pra vocês verem. E eu queria muito comprar coisas de pele, porque eu sou muito desleixada com a minha pele, sabe? Aí eu falei, então vamos investir. Aí eu ouvi o povo falando desse Biore aqui. Biore, não sei como é que fala o troço. Aí resolvi comprar. E eu adorei. Ele tem tipo umas partículazinhas. E a gente dá uma esfregadinha no rosto. Deixa o rosto uma delícia. Uma pelezinha de pêssego gostosa. Agora, pra cabelo, eu tô usando muito essa ampola aqui, que é o tratamento fortalecedor microqueratina Bibitili. É uma reparação térmica. Ó, Bibitili. Bibitili da Biristratus. Eu tô adorando, porque eu vivo passando chapinha no cabelo. Então, ele serve, ele é protetor térmico. Então, ele evita que meu cabelo fique mais quebrado do que já tá. Agora, vamos mudar de assunto totalmente. Vamos pro outro canto. Já tá acabando isso aqui. Pode deixar, tá? Tá coisa rápida? Outra coisa que eu não usava muito e que agora eu tô amando usar, são anéis. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vai ter a foto lá no meu Instagram dos anéis em detalhes, pra vocês verem. Mas eu tô amando esses anéis fofinhos, assim, ó, de coroa. Tem, assim, a coroa da princesinha. Tem um brilhozinho, tem assim. Eu estou amando esses anéis, principalmente prata, porque é uma coisa que combina com tudo. E por último, favoritos, caderninhos de anotações. Coisa de papelaria, eu sou apaixonada, né? Mas, ultimamente, eu tô a louca dos caderninhos de anotações. Eu tenho esse aqui e mais um monte, porque eu gosto de botar um bloquinho de anotação em cada lugar, pra cada hora que a gente for lembrando, tendo ideias, dicas que você for pegando mesmo em alguns lugares e anotando. Então, olha que fofo esse, gente, eu ganhei. Ai, olha isso, é o cachorrinho marinheiro. Muito lindo, gente, tudo a ver comigo. Olha isso, atrás também. Ai, meu Deus, amei, amei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Se inscreva aqui no canal, vai estar escrito aqui embaixo. E em todas as minhas redes sociais, pra você acompanhar tudo em primeira mão. Meu Instagram tá ficando a coisa maravilhosa do mundo, porque eu tô entrando naquela onda de organização. Então, tá ficando a coisa mais fofa desse mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho